Eu queria saber do seguinte, olha só, eu queria saber do seguinte, imagina qualquer outro país, a não ser Ucrânia obviamente, que está em um conflito, qualquer outro país que receba 80 mísseis no peito. Quero saber, 80 ataques na cabeça, 80 em um só ataque, em uma só barragem, quero saber, eu estou falando de Israel, eu estou falando de Israel. Olha só, eu estou avisando nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui, dia 15 de maio de 2024, eu estou avisando, qualquer dia desses, eu já vou avisar vocês, eu vou fazer um vídeo, eu ia fazer nesse, mas eu vou trocar a capa. Eu vou colocar o seguinte, olha, o Brasil está sendo atacado com 80 mísseis, para chamar atenção, não é verdade, mas se fosse o Brasil, se fosse qualquer outro país que recebesse uma barragem de 80 mísseis na cabeça, no peito, contra os seus civis, contra os moradores. Foi exatamente o que aconteceu isso agora, hoje, agora, 15 de maio de 2024, 15 de maio de 2024, Israel sob ataque no norte, é outro grupo, não estamos falando da faixa de Gaza, estamos falando de um outro grupo que atua no norte de Israel, sul do Líbano, que é o Hezbollah, também apoiado pelo Irã. Pessoal, isso é incrível, eu vi aqui do meu amigo David El Meshkani, do canal Viva Israel, ele postou agora, hoje de manhã, olha só o que ele escreveu, ele escreveu aqui, Mais de 40 mísseis de foguetes atingiram o norte de Israel, e o mundo continua em silêncio, ignorando a agressão. Quando Israel, inevitavelmente, responder ao Líbano, não nos acusem de genô, tracinho, 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 sídio. A inércia global diante dessa violência é conivente e perigosa. É exatamente isso. O David El Meshkani é meu amigo, a gente fez um vídeo lá em 2022, alguma coisa assim, E é isso, Israel sob ataque, Israel está sob ataque. Se Israel não tivesse o seu sistema de defesa eficiente, o seu sistema de defesa aérea eficiente, que protege a vida dos seus cidadãos, olha, aí você falou assim, ah, Renato, você falou 80, o David falou 40, É, mídias israelenses, estão dando, israelenses e árabes, olha só, mídias sauditas, deu conta que 80 foguetes foram disparados contra Meron, e áreas da Alta Galiléia e Oeste da Galiléia, a Galiléia, a mesma Galiléia da Bíblia aqui, ó, norte de Israel, pessoal. Mesma região. E você só vai ouvir desse assunto quando Israel responder, que nem disse o meu amigo David El Meshkani, do canal Vive Israel, inclusive siga aí nas redes sociais, quando Israel responde, aí que, olha, Israel bombardeia sul do Lípano, é assim, é igual na faixa de Gaza, é igualzinho na faixa de Gaza, quando Israel responde, Israel bombardeia a faixa de Gaza, meu Deus, olha, eu fico imaginando, eu fico imaginando, quem não conhece da história, quem está por fora e vê só nas mídias aí, é contra Israel, fala assim, nossa, mas como que Israel só procura, só procura problema? Como que Israel, nossa, Israel atacou o sul do Líbano, coitadinho deles, Israel atacou a faixa de Gaza, nossa, como que Israel é um malvadão? Mas não, né, pessoal, tem que, a gente tem que, tem que se antenar aí na questão. Então, então vamos lá, é uma, hoje, dia 15, certo, é, que é início da tarde de quarta-feira, certo, que é ali em Israel, é, áreas próximas do norte de Israel. As, os relatórios iniciais dizem cerca de 40 disparos, foram disparados ali, é, do Líbano em direção a Israel. Mídias da, é, de um canal saudita, da Arábia Saudita, olha só, da Arábia Saudita, informaram que 80 foguetes foram disparados contra regiões ali do norte de Israel. Obviamente, né, vários, é, vários desses ataques foram interceptados, é, pelo sistema de defesa de Israel, que identifica, ali, a trajetória, e, olha só, mesmo, mesmo com todo esse ataque, os serviços de emergência de Israel, o Magen David Adom, que é o, que a estrela de Davi é vermelha, né, serviço de emergência, disse que não receberam relatos de feridos. Então, é, que outro país do mundo, a não ser Ucrânia, né, que está em um conflito, é, com a Rússia, mas que outro país do mundo receberia, eu vou fazer um vídeo, hoje, eu não vou fazer hoje, mas qualquer dia vocês vão ver aqui, eu já tô avisando, pra chamar a sua atenção e falar o seguinte, Brasil, vou colocar o Brasil pra gente se colocar, pra gente se colocar no, na, na, na pele, tá, pra gente ter empatia, esse é um exercício de empatia, pra gente se colocar na pele, eu já tô avisando, o Brasil acaba de ser atacado com 80 mísseis inimigos. Aí, obviamente, todo mundo vai clicar, né, porque Israel, ó, ninguém dá mínima, Israel, ah, é Israel mesmo, ah, Israel consegue se proteger, ninguém dá mínima, mas eu vou fazer um vídeo, vou falar pela terceira vez, só pra chamar a sua atenção, atenção de mais pessoas, porque isso é inadimente, isso não pode ser normalizado, pessoal. Não, isso não pode ser normalizado. Um país que, em um único ataque, recebe aí, segundo a mídia árabe, 80 foguetes, segundo os relatórios de... 40, que seja 40, que seja 40, é muita coisa. Isso, isso é normal? Não, não é normal. Então, é, eu já fiz vários vídeos desse aqui, pra deixar registrado. E aí, você só vai ver disso aqui, quando Israel responder lá ao Líbano. Quando Israel responder lá ao Líbano. Então, vamos continuar acompanhando cenas dos próximos capítulos, certo? E deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Perfeito? Muito obrigado, vejo os demais vídeos. Tem bastante, são interessantes, são sempre três vídeos por dia, com muito conteúdo aqui para você. Ok? Fique na paz. Shalom, shalom, mulher e traot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.